E aí ele falou, Karina, a única bala que a gente tirou, ele falou, olha, você tem que levantar a mão pro céu, porque foi uma bala que parou perto do seu coração. Qual que era o resumo dos tiros, assim, só pra eu entender? Aonde foram? É, aonde foi? Foram quatro na região abdominal. Tá. Um no tórax, que ficou, a bala ficou alojada. E aí deu essa questão, né? Os outros da região abdominal, eles passaram? Não, eles ficaram pela minha parte abdominal. Entendi, mas não ficou desprezo. Não, então, o único que eles tiraram, a única, ficaram uns fragmentos, né? E um médico que ficou coordenando, assim, porque eu tive que precisar de várias especialidades. Então, um médico coordenando, tipo... Coordenou todos os especialistas. Exatamente, recrutou todos os especialistas, porque era uma parte do pulmão, uma parte da região abdominal. Um do braço. Então, é... E aí ele falou, Carina, a única bala que a gente tirou, ele falou, olha, você tem que levantar a mão pro céu, porque foi uma bala que parou perto do seu coração. E você só foi atingida no seu fígado, que é um órgão que a gente tirou uma parte, mas que daqui a pouco regenera. Então, poderia ter pegado... Ele falou, olha, tem gente que com um tiro na região abdominal... Morre. Morre. Então, assim, com quatro. Sabe? E... E o da cabeça, né? E o da cabeça, que foi de raspão, mas que gerou... Eu tenho uma parte, né? Assim, uma parte, assim, que não cresce mais cabelo ali, fica uma... Foi uma região. E esse de raspão que a gente pensa assim, ah, é muito tranquilo. Por eu já ter trabalhado num hospital, eu trabalhei como psicóloga hospitalar durante um ano. E aí, eu lembro que eu acompanhei um policial que ele tava evoluindo muito bem. Ele tinha tomado um tiro de raspão, a cabeça dele tava super inchada. E aí, ele já ia receber alta no dia seguinte. E aí... Só que eu ia uma vez na semana, né? No hospital. Aí, na outra semana, falou, e aí, ele recebeu alta. A gente sempre tinha um retorno. E aí, falou, não, ele faleceu naquele dia. De raspão. Por quê? Porque a infecção, não conseguiram controlar, né? Então, assim, é muito perigoso essa parte. A gente acha assim, ah, de raspão... Mas, assim, o que pode lesionar ali... É muito sensível. É, então, foi uma coisa assim, que aí foi na cabeça. Esse do tórax, quatro da região abdominal. O do braço. E eu acho que teve um outro também de raspão. E fora os estilhaços que eu fiquei também pelo meu corpo. Porque eu acho que a bala bate no carro e aí gruda. Então, algumas partes... Voam as partículas. Isso, algumas partes do meu corpo, do nada, iam saindo uns fragmentos, assim. Porque o nosso corpo vai expelindo, né? Vários da região abdominal também foram expelidos. Mas ainda alguns continuaram, porque eu não quis me submeter a outra cirurgia. Então, eu fiquei um mês e meio internada. As pessoas iam me visitar. E, assim, eu não tive problema nenhum em falar. Eu já sabia que eu não ia ter transtorno de estresse pós-traumático. Porque eu... Eu pensava assim. Eu vou voltar pra rua. Eu vou passar por alguns gatilhos. E eu vou remanejar isso. Eu tinha isso muito claro na minha cabeça. Todo mundo falava. Não fala sobre isso. Eu falava, gente, eu tô falando. Meu coração não tá acelerando. Eu não tô. Tu tava meio que consciente sobre... Eu tava muito grata de estar viva. Porque eu acho que aquele sentimento extrapolou o senso de desproteção. Então, você consegue entender como cada um também reage de uma forma. E quando eu voltei pra minha casa, foi muito mais difícil voltar pra casa do que eu voltar pra rua. Por quê? Como assim? Porque todo mundo pergunta. Karina, e como é que foi voltar pra rua, né? Porque as pessoas perguntam com relação o que você pensou. Quando você acha que ia morrer. E você vê que eu falo... Eu tô falando com você aqui de boa. Eu me emociono muito na parte de eu pensar na dor dos meus pais ainda. Né? Uma coisa que mexe comigo. Porque ainda mais hoje que eu sou mãe. Então, eu imagino... Né? É uma mistura de sentimentos. Mas que não me impede de fazer as coisas. Mas assim, quando eu voltei pra casa, eu fiquei hospitalizada. Eu fiquei um mês e meio no hospital. Quando eu volto pra casa, eu saí uma Karina de casa. Com autonomia. No hospital, eu estava sem autonomia. Eu demorei um tempo pra levantar. Eu fiz uma outra cirurgia que eu também quase morri no hospital. Porque deu uma torção no mesentério. Eu chamo de infarto no intestino. Que é muito comum. Quem faz cesáreo, faz algum tipo de cirurgia. Que você tem que fazer essa laparotomia exploratória. Quando os seus órgãos, eles vão se reorganizando, né? Como se realocando. Então, às vezes, pode dar uma torção. E aquela torção ali, tipo... Se estourasse, iria infeccionar. Infeccionar tudo. Exatamente. E eu comecei a sentir uma dor insuportável. Eu gritava, gritava. Eu falava, meu Deus, eu vou morrer. Falei, eu não acredito. De novo, eu vou morrer. Falei, por favor, não me deixe morrer. Não me deixe morrer. E aí, fiquei em pânico. Eu acho que eu poderia ter ficado bem traumatizada mesmo, né? Porque agora que eu lembrei também dessa. E aí, chegou um... E aí, viram. E aí, rapidamente, me colocaram na cirurgia de novo. E aí, fui mais um tempo ali pra ficar no hospital. Sendo observada. Fiz uma troca de fixador. Também no hospital. E volto pra casa. O que é troca de fixador? Ah, perdão. É que eu... Quando eu tive que usar aquele fixador externo. Não sei o que você... Eu não sei. Se você já viu. É um ferro. É um ferro. Tipo, pra segurar o braço. Pra segurar. Exatamente. Porque eu fiquei com uma fratura. A gaiola, pô. Isso, é tipo isso. É fixador externo. Tipo, quem anda de moto. Os caras andam de moto. Isso. O nome é fixador externo. Desculpa. Não, nem eu sabia. E aí, eu tava com aquele fixador externo. Só que eu tinha que trocar. Eu tinha que reabordar. Porque no dia, eles fizeram uma abordagem pra salvar ali. Pra deixar o meu braço. Mas não fizeram de uma maneira que desse pra consolidar o osso. Entendi. Tava ainda com uma distância. Então, precisaram recolocar um outro fixador. Que pudesse, provavelmente, usar um fixador que dá pra fazer alongamento ósseo. Me explicaram que eu poderia ficar com um braço menor do que o outro. Eu perdi total o movimento do braço. Então, no primeiro dia que eu cheguei no Copstar, eu já comecei a fazer fisioterapia. E eu não conseguia mexer. Meu braço ficava assim. Ele ficava assim? Assim. Na verdade. Porque eu não conseguia nem esticar. Não esticar nada. Não conseguia. E daí, tu foi desenvolvendo fisioterapia até. Fisioterapia, fisioterapia. E nisso aí, o fisioterapeuta, ele fazia assim com o meu braço. Aí, ele apoiava. Só de estar assim. Eu não conseguia. Meu braço só conseguia ficar assim. Porque fazer isso doía demais. Cara. Era uma dor surreal. Passinhos minúsculos. Minúsculos. E aí, botavam uma toalhinha pra poder ter apoio. E aí, eles iam fazendo assim, com o meu dedo. E fechando. E abrindo. E fechando. E abrindo. Só que... Todo mundo falava. Karina, se prepara. Pro pior. Pra você... Você ainda corre risco. Poderia ter tido uma osteomelite. Não sei se você sabe o que que é. Osteomelite é uma infecção nos ossos. Porque o fixador externo, ele deixa umas aberturas. Então, a sua pele, ela fica com uma... É como um risco de infecção. Um canal de entrada. Exatamente. Muito grande. E eram vários. Várias entradas. Eram, acho que... Seis entradas. Duas aqui. É. Duas aqui. Duas aqui. Então, assim. Era aquele ferro. Fora que aí... Todo dia, ali... Eu... Assim. Eu tava muito bem no hospital. É. E eu acreditava muito. E aí, eu tive um fisioterapeuta maravilhoso. Tive um ótimo acompanhamento. E aí, ele ia explicando tudo. E assim, eu acho que quem tá passando por reabilitação, ela tem que entender o pra quê. Porque como dói... Doía muito. Às vezes, eu até falava... Eduardo, eu vou te xingar. Mas, assim. Eu gritava. Mas ele falava... Karina, vai doer. Mas é pra... Vai melhorar. E aí, aos poucos, daqui a pouco, eu já conseguia ir mexendo assim. Daqui a pouco, eu conseguia fazer isso aqui, ó. E tu se animava daí? Porra! Isso aqui, pra mim... E eu falei... Cara, se eu tô com esse braço, eu vou recuperar. O meu pensamento era esse. Eu não pensava em outra hipótese. Todo mundo falava... Mas você tem que se preparar. Falava, eu não aceito. Eu não vou. Eu vou ficar bem. E aí, eu fazia tudo. Tipo, ah, tá. Todos os dias. Era de segunda a segunda. Não tinha sábado e domingo. Seu corpo não sabe que é sábado e domingo. Então, o que tinha que ser feito? E aí, o Eduardo, né? O fisioterapeuta, ele ia lá todos os dias. Ele era especialista nessa questão de fixador externo. Então, doía porque ele virava isso aqui meio pra trás. Eu gritava. E aí, eu ainda tinha dor da região abdominal, que também... Eu tava cheia de dor. Eu ficava com... Imagina. Era morfina de quatro em quatro horas. E eu me sentia dopada. E eu falava assim, por favor, vamos aumentar um pouquinho? Vamos pra seis? Que eu não aguento mais de dor. Não, eu não aguento ficar dopada também. Ah, tá. Tu queria... Eu queria falar. Então, tu não queria sentir dor, mas tu não queria ficar dopada também? Não, não. Eu falava assim, dor faz parte também. Ah, tá. Entendi. Tipo, uma dor controlável, ok. Mas também não preciso ficar... Desculpa, mongoloide. Mas assim, sabe? Se for necessário. Mas eu sabia também que o efeito colateral... Então, eu pedia pra ir espaçando. Vamos treinando? Vamos ver se meu corpo aguenta? Sabe? Vamos expondo ele aos pouquinhos pra... E eu... Aí, depois de bastante tempo, eu consegui caminhar pelo hospital. Tive que reaprender a caminhar, porque o fixador, ele mexe no teu eixo de equilíbrio. Então, assim... Ah, Karina, ele não é tão pesado? Não, acho que era 3,6 centos. Mas aquilo ali já virava depois muito mais peso durante o dia. Então, e eu fui... E eu ficava com uma tipoia, porque eu não conseguia ainda... O normal era. Então, todo dia era esse treinamento. Depois eu conseguia ter o controle. E eles falaram que eu lhes iam ter que fazer uma transposição de nervo. Tirar um nervo de uma parte, pra eu poder fazer pelo menos isso aqui. E que eu ia ficar com essa parte com alguma sequela. Mas eu fiquei sem sequela nenhuma. Zero, assim. Você vê, eu só tenho a cicatriz. E eu... Esse braço ainda tá um pouco mais fraco. Ainda tô num processo, né? De fortalecimento. Mesmo depois de 4 anos. Porque foi em 2019. Mas, assim... A minha evolução foi muito rápida. Porque eu me dediquei muito ao que tinha que fazer. O que tem que ser feito, vamos fazer. Eu queria, assim... E eu não deixei de acreditar. Porque eu acho que é muito importante também você acreditar. Sabe? Porque quando você acredita... Você... Ele... O fisioterapeuta, ele falou assim... Karina... Você tá com uma... Eu senti uns choques. Porque até a bainha de mielina tava lesionada, né? Então, assim... Eu sentia choque. Eu sentia umas dores. Então, eu tava tomando remédio pra... Também pra reestabelecer. Então, conforme eu ia entendendo o que tava acontecendo no meu corpo... Eu também ia ficando um pouco mais tranquila. Eu sabia dos riscos. Eu gostava... E eu, assim... Eu gostava de saber dos riscos. Porque... Quando eu sabia de um risco, eu pensava... Não vou ter isso. E aí, eu ficava... Sabe? É... Atenção... Tu se esforçava até mais, então. Muito mais. Porque eu acho que quando você não sabe... Você acaba meio que ficando mais passivo, sabe? E... O meu jeito também é um pouco mais ativo. Tipo assim, eu preciso entender. Nunca fui... O médico me passa uma receita. Eu não vou falar... Vou tomar sem saber. Pra que que é isso? O que que é aquilo? Quando estavam botando medicamento em mim, eu falei... Que medicamento é esse? Eu tava ali, tipo... Querendo saber de tudo. É... E aí... Eu... Voltei a fazer... A caminhar no hospital. Então, aquilo ali pra mim já era uma vitória. Então, tudo eu comemorava. Caminhava. Dava uma caminhada. Não, já tá bom, Karina. Não, vamos dar mais uma caminhada. Aí, eu queria tentar mais uma caminhada. Aí, fiz fisioterapia respiratória. Porque eu tive... Eu ia precisar fazer uma drenagem, né? A drenagem no pulmão. Mas não precisou colocar o dreno. Porque depois eles fizeram raio-x e viram que já tava um pouco melhor. Então, também não precisei passar por isso. Mas... E aí, eu tava com a parte da respiração bem prejudicada. Mas fazia também fisioterapia respiratória. Então, assim... Eu fui politraumatizada. E aí... Aí, a gente entende, né? Um corpo... Demora mais pra se recuperar, né? Imagina a parte abdominal. Braço. É... O braço sem movimento. Mas, assim... A parte abdominal também ainda estava. Afetou meu intestino. Então, você vê o quanto... Então, aí se a gente volta pra questão do trauma, né? A memória celular ali ainda ficou. Tanto que tem partes que eu passo que ainda fica... Tipo, ainda não voltou a sensibilidade. Essa parte aqui é um pouco diferente. A sensibilidade. Então, assim... Eu fui retomando. E hoje eu tenho ali, né? Eu tenho uma funcionalidade. Mas eu tive que passar por etapas difíceis já no hospital. Mas no hospital eu entendia que a Karina estava paciente. E aí volta, né? O que você me perguntou da questão de... Por que voltar pra casa foi mais difícil do que voltar pra rua? Foi porque quando eu voltei pra casa... Eu me vi totalmente... Eu tive que voltar com uma enfermeira. Então, tudo que eu fazia no hospital, eu tinha que fazer em casa também. Então, pra tomar banho era com alguém. Todas as minhas higienes básicas, eu precisava de alguém pra me ajudar. Eu não conseguia fazer nada sozinha. Eu não conseguia levantar da cama sozinha. Na cama do hospital, pelo menos, eu ainda conseguia mexer. E aí, na cama de casa era aquela cama que você não tem, né? Não move. É, então eu ainda ficava mais dependente. Então, eu tinha que exercer a minha paciência. Para esperar as pessoas me ajudarem. Eu tinha que... Ali, eu comecei a ficar muito irritada com a minha condição. Muito bom esse corte, né? Manda ele pra aquela pessoa que precisa saber disso.